Gravação iniciada, presidente. Boa tarde. Nós estamos dando prosseguimento à sessão extraordinária da primeira turma, extraordinária da primeira sessão. Agora, processos que foram agendados para ser julgados no turno da tarde. Foram julgados no turno da manhã os processos, os itens nº 9 e 13 da pauta, porque a situação oral solicitada foi por meio de vídeo gravado. Então, nós podemos aguentar. Então, vamos seguir a ordem aqui da pauta. O primeiro processo do turno da tarde, é o contribuinte recorrente Serama Participações Societárias Limitadas. O relator é o conselheiro Tiago Daiana Luz Barros. E ele tem pedido sustentação oral por videoconferência. Eu peço o apoio, por gentileza, para convocar o patrônico. Parei a convocação. E tem oito. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Matheus. Isso. Doutor, esse processo, o contribuinte é cirama, né? Isso, isso é isso. O abrigo do voto aqui do relator é uma resolução, a proposta vai ser por diligência, vai adiantando a proposta por diligência. Então, quando é assim, nós normalmente deixamos o relatório e o voto, se puder acrescentar alguma coisa. Porque normalmente é para não se entender sobre o mérito, já que não é proposta de diligência, né? Se o senhor concordar, pode fazer assim, ok? Perfeito. Não me oponho. Ok. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o relator, o conselheiro Tiago, para o leitor do relatório. Por favor, vamos desligar os microfones dos demais. Tudo bem, doutor? Relatório e voto. Já pode seguir. Ah, não. Relatório, quando eu me julgo... É, tudo bem, relatório. Tá. Trata-se do processo número 8 da pauta, processo número 10, 980, 933, 933, 319, barra 2009, dígito 27. Oi, processo é... Cirama participações societárias imitadas. Relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo algumas partes do relatório do Acórdão 12, 93, 559 da 12ª turma da DRJ, do Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 2017. Folha 101 a 105. Com relação ao... Doutor, se o senhor faz questão que eu leia os trechos do Acórdão, todos os trechos aqui no relatório, doutor? Doutor? Não faço questão, só gostaria de entender a diligência para que fim seria. Tá. Bom, é... Eu transcrevo aqui uma parte do Acórdão, da DRJ, no relatório. E, bom, o importante é que a DRJ, por meio do referido Acórdão, julga improcedente o pedido de manifestação de conformidade do recorrente, por entender que, não obstante o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e documentações de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas na DCTF, retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório da DIPJ, referente ao ano candidato 2004, limitando-se a asseverar que a detentora do direito creditório ora em discussão. Registra-se, nessa fase litigiosa, as informações constantes da DCTF, transmitida após análise do processamento eletrônico e na DIPJ. Por si só, não são suficientes para lastrear a existência de direitos creditórios, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea. Haja vista a presunção de veracidade que milita em seu favor nos termos do artigo 923 do legalamento de imposto de renda 99, transcrito a seguir. Eu transcrivo aqui o artigo 923. Assim, uma vez não comprovado nos autos, a existência de direitos creditórios líquidos e certos do contribuinte contra a fazenda pública, passiva de compensação, não há reparo a ser feito no despacho decisório ora combatido. Bom, isso aqui é só a transcrição de parte do Acórdão da DRJ, tá? Face ao referido Acórdão da DRJ, o contribuinte ter pôs recurso voluntário, nas folhas 111 a 125, argumentando que, um, apresentou balancetes, razão e diário, na folha 119. Dois, que teria havido o pagamento a maior de R$ 12.568,79, já que, no período de dezembro de 2004, não era devida a contribuição sobre o lucro líquido. Folha 119 também. Três, que a realidade contábil confirmaria a existência do direito creditório. Isso nas folhas 120. Quatro, que, a partir da razão contábil, seria possível extrair a base tributável total de R$ 1.121.917,38, após as adições e exclusões legais ao lucro real. A partir dessa base de cálculo, o valor da CSLL, devida no ano-calendário de 2004, teria sido de R$ 100.972,56, conforme a planilha que está anexa. Deduzi as estimativas pagas e retenções efetuadas até o mês 11 de 2004, no valor de R$ 107.949,37. Seria obtido o valor exato do saldo negativo apurado em DIPJ de R$ 6.676,82. E aí a recorrente apresenta uma planilha aqui, e eu transcrevo aqui para o voto. A recorrente ainda menciona, dentre outros, o seguinte entendimento do CARF, e aí ela transcreve aqui o entendimento do CARF de um acordo que ela juntou no recurso voluntário. A dúzia ainda recorrente, na folha 124, o fato de ela mesma ter sido invocada no preenchimento da DCTF, e aí eu coloco entre parênteses, que isso teria sido debidamente justificado, corrigido e demonstrado no processo. Não, fecha parênteses. Não haveria tornar-se em efeito a compensação pretendida, por entender a recorrente que os procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados à luz do artigo 74, da lei 94-30 de 96. Por fim, a recorrente pede a inulação do acordo hora recorrido e o consequente provimento do pedido de compensação hora preenchado. Esse é o relatório, presidente. Ok. Bom, como foi combinado, pode passar para o voto. Bom, admito, recebo um recurso, uma vez que é de competência do nosso colegiado, essa matéria, e também ter sido proposto recurso de maneira tempestiva. Apesar disso, entende que o presente processo ainda não se encontra apto para julgamento, conforme adiante demonstrado. Acerca do mérito do presente processo, em relação ao argumento da recorrente, de que teria apresentado balancetes razão e diária, isso nas folhas 119, é necessário indicar que o balancete, que está nas folhas 133 e 150, do mês de dezembro de 2004, se encontra desacompanhado de assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável pela empresa, bem como desacompanhado dos respectivos registros no órgão oficial de registro do comércio competente, motivo pelo qual não se constitui como meio de prova hábil a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido. Alegado. Acerca da razão contábil, apresentado nas folhas 151 a 16932, o mesmo se encontra desacompanhado de assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável pela empresa, bem como desacompanhado dos respectivos termos de abertura e de encerramento, capazes de demonstrar o registro no órgão oficial de registro do comércio competente, motivo pelo qual não se constitui como meio de prova hábil a demonstração da certeza e da liquidez do alegado crédito. Acerca do diário geral, apresentado nas folhas 16933 a 34371, o mesmo se encontra desacompanhado de assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável pela empresa, bem como desacompanhado dos respectivos termos de abertura e de encerramento capazes de demonstrar o registro no órgão oficial de registro do comércio competente, motivo pelo qual não se constitui meio de prova hábil a demonstração da certeza e da liquidez do crédito alegado. As escriturações devem ser objeto de registro por força de lei nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 486 de 69 e do artigo 32, inciso 3 da Lei Federal 8.934 de 94, ressaltando-se que escriturações não registradas no órgão de registro do comércio competente não possuem eficácia contra terceiros, dentro dos quais se inclui o fisco. A exemplo do que já decidiu o STJ, no recurso especial eu transcrevo aqui parte do recurso especial 1486-164 do Distrito Federal, aplicado por analogia no presente processo. E aí eu transcrevo um pedaço da decisão do RESP. Ademais, o Decreto Federal nº 7235 de 72 indica que a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção contra os elementos de prova constantes no processo, nos termos do artigo 29 a seguir transcrito. E aí eu transcrevo aqui o artigo 29 do decreto. Tais meios de prova trazidos ao presente processo, portanto, não se demonstram hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido. Assim, o argumento fornecente e dezenove da recorrente de que teria pago a maior a quantia de 12.568,79 por entender que no período de dezembro de 2004 tal valor não era devido contribuição sobre lucro líquido. Não possui qualquer elemento de prova hábil capaz de evidenciar tal afirmação. Deste modo, não é possível extrair a veracidade da base tributável, nem informações relativas à correta apuração do tributo, não se podendo confirmar a existência de saldo negativo. A cerca da planilha nas folhas 121, também constante nas folhas 130, e das planilhas de 131 e 132, as mesmas se encontram desprovidas de suporte documental, na medida em que haveriam de fazer referência aos números constantes em escrituração registrada em órgão de registro de comércio, o que não ocorreu. Vale mencionar ainda o entendimento do CARF citado pela própria recorrente. E aí eu transcrevo, citado pela recorrente nas folhas 123, eu transcrevo parte do acórdão apresentado pela própria recorrente. Referido entendimento indica que o preço, o apreço à verdade material, capaz de validar a declaração de compensação, depende da comprovação por elementos contábeis e fiscais, que denotem erro, elementos estes que não foram atendidos, na medida em que os documentos trazidos aos autos não atenderam as formalidades legais. Nesse sentido, vale ressaltar o acerto da DRJ, ao entender que tais documentos não se demonstram como hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleteado, nos seguintes termos assim transcritos. E aí eu transcrevo parte do acórdão da DRJ, ratificando o que eu acabei de dizer aqui. Ademais, e vale ressaltar ainda que os balancetes razão e diário estivessem dotados às formalidades legais, as planilhas apresentadas na folha 130 e 132 não fazem referência às respectivas páginas, que totalizam algo em torno de 34.238 páginas da escrituração, onde tais números constantes nas planilhas poderiam ser encontrados. Nesse sentido, vale demonstrar também o entendimento do CARP sobre a apresentação de documentos no processo, sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os valores que pretende demonstrar. E aí eu faço a transcrição de um acordo aqui do CARP relativo à juntada de documentos sem o apontamento das folhas e correlacionando com a planilha. Assim, em que pese a existência de entendimento do CARP no sentido da possibilidade de edificação do DCPF após a emissão de despacho decisório, tendo sido superada essa questão, remaneceu recorrente a comprovação do direito líquido certo ao crédito pleteado. Desse modo, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento do crédito tributário para fim de compensação, necessário indicar que o CTN determina que a compensação depende da existência de crédito líquido certo nos seguintes termos. E aí eu faço a transcrição do artigo 170. A empresa contribuinte, portanto, até então não apresentou argumentos satisfatórios e meios de provas hábeis a caracterização da certeza da liquidez do crédito pleteado, o que suscita a necessidade de diligência nesse sentido, capaz de suprir adequadamente a instrução processual. Por essas razões, decido pela conversão do feito em diligência junto à unidade de origem, a fim de que esta possa requerer à empresa contribuinte as escriturações das contas contábeis relativa à operação de contribuição do lucro líquido do ano-calendário 2004, e eu coloco entre parênteses aqui, a fim de se identificar se o valor do crédito pretendido de estimativa mensal é relativo a dezembro de 2004, ou se já teria sido incluído no referido período de apuração. No intuito de se identificar a possibilidade ou impossibilidade de reconhecimento do crédito à luz do artigo 170 do CTN, valendo-se ressaltar que as escriturações devem ser apresentadas em consonância com seus requisitos intrínsecos e extrínsecos. O voto pela diligência é como o voto presente. E, antes de qualquer comentário dos conselheiros, vou passar a palavra para o patrono. Tem alguma consideração a fazer? Quer fazer a sustentação oral completa? Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Não pretendo fazer a sustentação oral completa, até porque a questão já foi posta, só queria pontuar algumas situações, até por conta do que foi relatado e constante do voto condutor, no sentido de que, de fato, houve a apresentação de uma vasta documentação contábil, milhares de páginas. Essa documentação, por isso, inclusive, foram juntados, além dos lançamentos contábeis, foram juntados demonstrativos especificando a exata apuração da CSL no período. Os lançamentos contábeis se referem às receitas tributáveis, às adições legais e às exclusões legais, inclusive, e as fichas e as contas de pagamento da CSL, demonstrando tudo o que foi alegado de que, na realidade, no exercício, se apurou saúde negativa, já considerando as estimativas pagas até novembro, e que, a partir de dezembro, não seria devido nem o valor a título de CSL, apenas saldo negativo. E, por isso, aquele pagamento que houve referente à suposta estimativa de dezembro, ou mesmo a apuração final de dezembro, seria indevido, porque, já considerando a apuração de dezembro e as estimativas pagas até novembro, já haveria a formação de saldo negativo. Algo que, pelo menos, não me ficou também muito claro do voto condutor é em relação a outra alegação de que, também, a gente já tinha apresentado desde a manifestação de inconformidade, a própria DIPJ, que corrobora toda essa apuração que a gente defende, que na própria DIPJ transmitida lá atrás, antes mesmo do despacho decisório, se apurava que, em dezembro, não haveria contribuição a pagar e, sim, informação de saldo negativo. Então, só apontar esse outro detalhe, especialmente a questão da DIPJ, que eu, pelo menos, não consegui observar qualquer referência a ela. E, portanto, no entender da recorrente, esses elementos que estão nos autos corroborados, inclusive, pela DIPJ, confirmariam a existência desse direito creditório. Então, apenas é comprovar esses detalhes. Muito obrigado pela atenção. para chegar à conclusão da resolução, o conselheiro levantou os pontos que achou necessário para verificação. Então, pode ser que tenha passado por cima desse ponto da DIPJ, que vai ser, no entender, do relator, abordado no retorno da dirigência. Bom, então, vamos às considerações. eu queria esclarecer só com o relator o seguinte, a questão, foi muito enfatizada aqui a questão dos requisitos formais da documentação, que têm que ser verificados. Mas, em relação às informações, me parece que isso aqui são uma quantidade muito grande de documentos e que as informações não estão demonstradas de uma forma clara, é isso? Sim, presidente. Porque, a sua capacidade de dirigência, eu quero que ela está transferindo o ônus da comprovação para a unidade de origem. Eu acho que, talvez, fosse mais correto que a unidade de origem intimar seu contribuinte para fazer essa comprovação. A partir do documento, comprovar os requisitos formais da documentação e também demonstrar inequivocamente a procedência do crédito que ela leva. Elaborando o demonstrativo, com indicações precisas na demonstração contábil. Concorda? Sim, concordo. Concordo. Então, talvez, terei que modificar um pouco esse dispositivo aqui. O professor Adelino concorda também? Eu acho também que o que hoga aqui na parte da recorrente, ela deveria ter feito a indexação desses papéis que apresentam livro diário, livro razão. O ideal é que você, bom, eu não entrei em nível de detalhe como o conselheiro relator fez. Mas, tem que facilitar o trabalho do julgador, que é você apresentar, olha, tá aqui a demonstração, tá aqui o LALUR, tá aqui, no caso aqui não é LALUR porque é Contribuição Social, né? Tá aqui a DIPJ, o número daqui está no livro diário Folha Tal, no livro razão Conta Tal, e tudo indexado certinho pra que a gente possa enxergar, né, com clareza o direito ao crédito. Então, dessa forma, eu acho que, como bem disse o presidente, a DRF, a Unidade de Origem, tem que intimar o contribuinte a fazer esse trabalho e apresentar o trabalho pra que ela tenha condição de examinar a documentação, atestar a idoneidade dessa documentação, que ela pode fazer isso através, eu não sei, qual o período desse crédito? Qual o ano no calendário? 2004? 2004, eu acho que ainda não tinha ESPED, né? Eu acho que ainda não havia ESPED. Então, nesse caso, tem que apresentar formalmente, em termos de abertura, em termos de encerramento, todas essas coisas, pra que ele possa testar a idoneidade e que possa concluir, né, sobre a existência do crédito. Isso concordo plenamente com o presidente. Acho que tem que deixar isso bem claro na diligência. Está sem som. Desculpa. Eu montei aqui um dispositivo, uma sugestão, pra ver se todos concordam, seria o texto da diligência, né? E aí, se critiquem, pra gente poder votar. Resolvam o número de colegiado por unanimidade de votos, converteram o julgamento do recurso voluntário em diligência na idade de origem, para que a contribuinte seja intimada a demonstrar inequivocamente a procedência do crédito delegado, elaborando o demonstrativo com indicações precisas e claras na documentação contábil, a qual deve ter seus requisitos intrínsecos e extrínsecos comprovados. Deverá ser elaborado o relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado para os 30 dias apresentar as considerações adicionais que entenderam o conveniente conforme o artigo 35 para a cúmica do decreto 7574-2011. Seria isso? Ela está concorda? Sim, presidente. Ok, então vamos votar essa resolução, né? Deixa eu só apagar aqui a parte que não vai ser utilizada. Ok. Então, a proposta do relator para essa dirigência que eu vou repetir acabei de ler mas eu vou repetir na hora de proclamar o resultado é o voto de conselheira de vindo. Acompanho. Acompanho. Eu também acompanho. Então, proclamando o resultado resolvem os membros colegiados por unanimidade de votos com respeito ao planejamento do recurso voluntário em dirigência à unidade de origem para que a contribuinte seja estimada a demonstrar inequivocamente a procedência do crédito alegado elaborando o demonstrativo com indicações expressivas e claras da documentação contále a causa de testes imprísicos e extrínsecos comprovados. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado no prazo de 30 dias a apresentar os considerações adicionais que entender conveniente conforme a ativa se comparar com ele todo o decreto número 7574 de lima ok? Muito obrigado muito obrigado bom trabalho obrigado ok você pode colocar você pode colocar a resolução aqui no no chat é o Renato aqui é o que eu faço na verdade é a mesma é a mesma das outras não é a mesma não mas é se quiser eu passar o que eu passo agora o que eu passo agora é o Thiago pode ser pode ser o que eu estou separando aqui pronto passado bom vamos em frente é o próximo você passa no whatsapp presente não passei aqui nesse chat eu não se eu puder passar no whatsapp eu não sei tem problema tem problema eu não sei mexer no chat o chat aqui não é porque o tablet de repente é uma configuração diferente a gente consegue resolver terminada a sessão ah beleza agora aprendi já chegou tá bom obrigado então vamos prosseguir aqui é então o item o item o item o item foi julgado é foi foi antecipado na sessão da manhã que a a foi gravada agora temos o item 10 o link com o braço de um técnico suporte relator também o consulheiro o Thiago e eu quero a chegada sobre a conferência eu peço o apoio por gentileza para convocar o patrão a patrão ok presidente A trana é convocada, presidente. Boa tarde. Olá, boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, Helena. Bom, eu vou passar a palavra para o conselheiro relator, o conselheiro Tiago. Ele vai primeiro ao relatório e depois eu passo a palavra para a senhora. Obrigada. Processo número 10 da pauta, processo número 12-448-94-4122-2011-09. Combrar serviços técnicos de suporte ilimitada. Relatório. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo parte do relatório produzido no acórdão 08-41510 da terceira turma da DRJ-FOR de 25 de janeiro de 2018, consta nas folhas 153 a 173. Doutora, aí eu faço uma transcrição aqui do próprio acordo da DRJ, coloco aqui no relatório. Se a senhora achar necessidade, eu posso ler, mas se não, a gente poderia passar. Não, tudo bem, pode prosseguir. Ok. A DRJ julgou o improcedente pedido da empresa recorrente... A DRJ julgou o procedente pedido da empresa recorrente, contido em sua manifestação de conformidade, por entender que... No caso Abaia, a estimativa da contribuição, sob o lucro de janeiro de 2006, foi compensada com o crédito oriundo de saldo negativo da DRJ, no calendário de 2005, através da DECOMP com final 02-1430, não homologada. Inconformada, a interessada manejou uma manifestação de conformidade que está em discussão no âmbito do processo administrativo, final 2010-14, convertida em diligência pela resolução nº 8003-164, da terceira turma da Delegacia de Julgamento de Fortaleza, em 29 de agosto de 2017. Até o presente momento, o processo administrativo citado encontra-se pendente decisão definitiva, de modo que não há confirmação de que houve a extinção da estimativa de janeiro de 2006 da contribuição sobre o lucro líquido. Portanto, porquanto, a DECOMP mencionada permanece com o status não homologada, logo, estão ausentes os atributos de certeza e liquidez exigidos pela legislação de regência. Continuando, admitir o reconhecimento do crédito antes do efetivo de implementação da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a permitir que a estimativa confessada no DCTF, ainda não extinta, também pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos confessados, uma vez que também se caracteriza como uma função de dívida. Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fim de restituição, compensação, a estimativa é que ainda não foi liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição, barra compensação. Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou a compensação de um saldo negativo apurado no período, é necessário que os valores que geraram tenham sido pagos ou, se objeto de compensação, esta tenha sido homologada integralmente. Fecha aspas. Face o referido ao acordo do R.J., o contribuinte ter pôs recursos voluntários alegando que 1. A recorrente apresentou uma manifestação de conformidade, demonstrando de forma inequívoca que é a parcela que compõe o crédito referente à estimativa compensada, mesmo que ainda em discussão na esfera administrativa, não pode ser gozada do saldo negativo do período a que se refere. 2. Isso porque, na hipótese de compensação homologada, os débitos serão cobrados com base em decompo e, por conseguinte, com base, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado no DIPJ. 3. Como o débito objeto da compensação referente à parcela de estimativa da contribuição sobre lucro líquido, de janeiro de 2006, será obrigatoriamente e por força de lei quitada pela requerente, seja pela homologação da compensação, seja pelo pagamento nos termos do artigo 74, o não reconhecimento do crédito de tal parcela viola o artigo 165 do CTN e fere diversos princípios constitucionais e tributários ao gerar um enriquecimento ilícito para o par do Estado. Por fim, por todo exposto, a recorrente pugna a esse egrégio com seu administrativo de recursos fiscais o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário, para que seja integralmente reformada a decisão de primeira instância, no sentido de que a compensação realizada seja integralmente homologada. Fecha aspas. A contribuinte apresenta ainda documentos que julga comprovar os argumentos, por ela aludidos, descritos nas folhas, juntados nas folhas 195 a C-98. Por fim, a empresa recorrente preteia a reforma da decisão prolatada pela terceira turma da RJ de Fortaleza, como consequente reconhecimento do seu direito creditório, bem como a pretendida validação da compensação discutida. É o relatório presente. Passa a palavra para a patrona. A senhora tem até 15 minutos para a sua sustentação oral. Senhores conselheiros, como já adiantou o eminente relator, esse processo se trata de um pedido de restituição e compensação por meio do qual a recorrente pretende a compensação dos débitos próprios com o saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido do exercício 2007, o ano-calendário de 2007. Pois bem, a compensação foi abrogada parcialmente. Isso porque no âmbito do espaço decisório a Receita Federal considerou a insuficiência do crédito da CSLL referente à estimativa de janeiro de 2006, porque a parcela que compõe o crédito do saldo negativo ainda não foi abrogada, como destacou o eminente relator, ela está sendo discutida no âmbito do processo administrativo 12448-910972-2010-14. Só que a ligação da recorrente é o seguinte. A simples verificação do protocolo é suficiente para consubstanciar a homologação da compensação. Isto porque, nos termos do artigo 156, inciso 2 do CTN, a compensação é a modalidade de extinção do crédito tributário. E, nesse sentido, a Lei nº 9.430, de 1996, dispõe que a apresentação do vídeo de compensação x crédito tributário sobre condição resolutória de ulterior homologação. No caso, o saldo negativo, concernente à estimativa da CSLL de janeiro de 2003, se encontra pendente de análise. Ou seja, o que deveria ter acontecido é que a compensação deveria ter sido homologada e, posteriormente, fosse o caso de não ter sido reconhecido esse saldo no outro processo, aí sim, a recorrente deveria ter sido cobrada. Aliás, de acordo com o artigo 74 da Lei nº 9.430, de 1996, a própria declaração de compensação constitui o crédito. Assim, uma vez não homologada, a própria Receita Federal pode efetuar a cobrança desse crédito ou a própria Procuradoria também, após 30 dias, se contribuindo a estuar realizar o pagamento. Por isso que a recorrente entende que não cabe efetuar a glosa da compensação ao objeto do CISAL. Por fim, eu queria destacar que esse entendimento que a gente está expondo, ele foi exarado pela Receita na solução de consulta COSIT-18 e também no próprio parecer da PGFN-CAT-88-2014. São bastante breves as minhas palavras e são esses pontos que eu queria destacar para a gente requerer o provimento do recurso voluntário. Obrigada, doutora. Eu retorno a palavra ao senhor relator para a leitura do recorrente. Presidente, inicialmente reconheço a competência desse colegiado e a apreciação do recurso voluntário sobre essa matéria e observe que o recurso é trempestível, então conheço o recurso. Mérito. Inicialmente, cumpri mencionar que a compensação é uma das formas, a distinção do crédito tributário, no artigo 156. Eu trago aqui também a fundamentação do artigo 170, que é a fundamentação para que o crédito seja líquido e certo. Nesse contexto também eu trago o artigo 74 da lei, 9430 de 96, que institui as condições relativas às compensações de crédito sujeito passivo com débitos tributários relativos a quaisquer atributos ou contribuições sobre a administração da Receita Federal. Eu transcreto também o artigo 74, o espalho do primeiro e segundo. Deste modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal. sendo de incumbência do contribuinte comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do CTM, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-se no pressuposto legal firmado no 170 do próprio CTM. A partir desta premissa, é necessário indicar que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação de saldo negativo de contribuição ao sublucro líquido, no valor de R$ 47.628,42. Liteado no pedido de compensação, número com final 03-6595, que está nas folhas 02-A45. Considerando que, por meio do despacho decisório, número 015-098-448, nas folhas 46, não foi reconhecido o direito creditório por liteado pelo contribuinte. Em consequência à apresentação da manifestação de conformidade, a delegacia de julgamento prolatou o acorde 16-85-824, hora recorrido, indeferindo os pedidos leiteados pela recorrente. E resignado com o acorde, prolatado pela delegacia de julgamento, interposto de recurso voluntário, do qual merece provimento. Sobre o tema, eu trago aqui a descrição da consulta interna, da solução de COSID, 18, de 13 de outubro de 2006. Para corroborar o que eu acabei de citar, eu também transcrevo o parecer normativo COSID, 02, de 3 de dezembro de 2018. Eu faço a transcrição aqui no texto do voto. Conforme estabelece a instrução normativa 1396, de 16 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, os entendimentos prolatados nas soluções de consulta da Coordenação Geral de Tributação, COSID, assim anteriormente referidas, passam a valer para todos os auditores e contribuintes, pois se revestem de caráter vinculante. Eu faço a transcrição do artigo 9º da instrução normativa 1396. Outro não é entendimento do CARF relativo a esse assunto, e eu faço também a transcrição de um acorde aqui do CARF. Dessa forma, resta patente que a glosa do saldo negativo do contribuinte acarretaria em duplicidade de cobrança, haja vista a confissão de dívida decorrente da estimativa de RPJ não homologada, e, de outro, a redução do saldo negativo estipulado, acarretando outra cobrança de débito na mesma origem. Tem-se, portanto, que o deferimento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte é a medida que se impõe. Posto isto, considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados nos autos, alinhados com o entendimento deste Conselho, bem como as normas da Receita Federal do Brasil, conforme soluções de consultas apresentadas, e, considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento. É como um voto presente. Um comentário que eu gostaria de fazer, com relação à presença de estudantes do caso, porque ela não é pacífica, né? Existe, enfim, entendimentos, até mais recentes aí, do que o contrário, apesar de que a maturidade do mundo corroborar esse entendimento do outro voto. Só isso. Conselheiro, tem algum comentário, alguma questão? Se não, pode fazer o seu voto. Não, presidente, essa é a minha opinião também. Não acompanho o relatório. Eu também acompanho. Então, por favor, o deputado, por unanimidade de voto, se dar provimento ao recurso voluntário. Agradeço a presença da patroa. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, agora, na sequência, nós temos os itens 11 e 12, que são do mesmo contribuinte, 20 e com pessoas limitadas, o comestador da relatoria do conselheiro Thiago, e tem o mesmo patrônio responsável pela situação oral. Então, eu vou pedir o apoio, por gentileza, para convocá-lo. Faz a... Já faz o dois de uma vez, ou... Não, aí eu vou... Sabe que são iguais? São... Muda só o período. É. Você entender conveniente fazer... Fazer... Conjuguês... Não, dá para fazer... Dá para fazer tudo de uma vez. Ok. Parei a convocação, presidente. É. Itens 11 e 12 da pauta do conselho e o comestador da memória e o comestador do conselho e o comestador do conselho. Itens 11 e 12 da pauta do conselho e o comestador do conselho e o comestador do conselho. Obrigado. Patrônio convocado, presidente. Muito obrigado. 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 Eu vou botar na sala. O que será? Será que ele está na sala? Presidente, só um minutinho. Aqui a tela dele está congelada, só um minuto. Coisa de internet. 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 Boa tarde. Boa tarde, é doutor Pedro. Eu souberia isso. Agora eu continuo isso. Eu tenho muito tempo, tá? Que ótimo. Doutor Pedro, os dois processos parecem que estão bem semelhantes, né? Exato, exato. Estão interligados, né? E abrindo aqui o voto do relator, eu vejo que é uma proposta de diligência, uma resolução. Então, nesse caso, nós temos o costume de que o relator leia relatório e voto, e se manifestar depois, se achar necessário. Pode ser assim? Claro, sem problemas, sem problemas. Ok? Então, eu vou passar a palavra para o relator, o conselheiro Tiago, para a leitura do relatório e do voto. Vamos manter os demais manterem, por gentileza, os microfones desligados. O presidente é só para ratificar o item número 11 da pauta, processo 10882-9043-24, de 2012, dígito 36, recorrente Bitsar, compressores limitado. O relatório trata o presente processo de decomp e o pedido de compensação de crédito, supostamente decorrente de pagamento indevido ao maior, relativo ao imposto de renda retido na fonte, no valor de 35.104,86. Incidente sobre juros de cartão próprio, no período de apuração de 31 de 10 de 2009 e pagamento no dia 5 de novembro de 2009, o qual, segundo a empresa contribuinte, teria sido recolhido em decorrência de erro de fato. O acordo do DRJ, nas folhas 100 e 108, no entanto, julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por entender que tal quantia teria sido declarada no DCTF. E a comprovação do erro de fato dependeria da apresentação de meios de provas hábeis, o que não teria sido verificado, já que o contribuinte teria juntado aos autos somente folhas esparsas de suposto livro-razão acumulado, intitulado documento 9, de folhas 68 a 74, não apresentando livro diário, regularmente escriturado e com as devidas formalidades, conforme disposto nos artigos 1180 a 1186 a 10.406 de 2002, bem como o artigo 273, decreto 3000, de março de 1999, que é o regulamento de infogênia. A empresa contribuinte depois de recurso voluntário, nas folhas 115 e 132, alegando que teria estornado contabilmente a quantia, e apresenta o seguinte recorte. Aí eu trago aqui o recorte que a empresa trouxe no recurso voluntário. Em que pese, portanto, tal apresentação, referido estorno se refere a imposto de renda retido na fonte, relativo ao mês de novembro de 2009, valor de R$ 34.900,05, e não do valor objeto do presente processo, que é relativo ao outubro de 2009, e de valor de R$ 35.104,86. Aduza ainda recorrente que a DRJ não teria analisado os documentos apresentados pela recorrente, nos seguintes termos contidos no recurso voluntário. Eu vou nessa parte aqui do recurso voluntário, até porque o contribuinte alega que não foi analisado pela DRJ. Mediante análise desse trecho do acordo, verifica-se que a DRJ sequer analisou os documentos apresentados pela recorrente, já que, por meio dos documentos juntados aos autos, é possível verificar 1. O balanço referente ao período em análise, demonstrando o saldo de prejuízo acumulados que acabaram por vetar a remessa de juros de capital próprio ao exterior. 2. As correspondências trocadas entre a recorrente e o Banco Central, no qual afirmam que não seria um passivo efetuar a remessa do juros de capital próprio diante do saldo de prejuízo acumulado no período. 3. Cópia do livro Razão, no qual se verifica especificamente os valores JCP provisionados, o imposto de renda retido na fonte pagos, os respectivos estornos e evolução dos saldos de conta. 4. A ata da Assembleia do período demonstrando o limite de pagamento do JCP pela empresa, no qual o juros de capital próprio em análise se enquadram. Finaliza dizendo que, portanto, é visível que, diante de todos os documentos, os fatos e documentos apresentados pela recorrente, o argumento utilizado pela DRJ de que seriam suficientes para a comprovação do crédito de imposto de renda retido na fonte não merece prosperar, devendo ser afastado por este egrégio CARF. Fecha aspas. A recorrente apresenta ainda entendimento do CARF, descrito na Sura 726 e 727, os quais indicam, em síntese, que o fato gerador do imposto de renda na fonte é a remessa de numerário da fonte pagadora ao credor nos seguintes termos, e aí traz, transcreva aqui os acordos juntados pela recorrente. A recorrente adusa ainda, na Sura 127, que, diante da ausência de fato gerador, teria adquirido o direito à restituição, na forma do artigo 165, inciso 1 do CTN, que assim dispõe. Aí eu descrevo aqui o artigo 165 do CTN. Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da compensação pleiteada, na Sura 132. É o relatório, presidente. Bom, com relação à admissibilidade, reconheço, né, pelo fato de ser uma plena competência desse colegiado, a apreciação desse recurso voluntário sobre essa matéria, e observo também que o recurso foi tempestivo. No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para a decisão. É que, acerca do mérito do presente processo, o pleito da recorrente reside na análise se houve ou não o efetivo pagamento de juros de capital próprio, relativo ao período de apuração de outubro de 2009, o que resultaria na existência do fato gerador do imposto de renda retido na fonte. De início, nas folhas 54, consta a ata da Assembleia que autoriza o pagamento de juros sobre capital próprio, o que, por si, não representa o fato gerador, na medida em que mera autorização não se constitui como fato gerador do imposto de renda retido na fonte. De fato, os entendimentos do CARF relacionados pelas empresas recorrentes se amoldam à necessidade de que seja constatada a transferência de numerário, para que haja o fato gerador do imposto de renda retido na fonte. Há exemplos dos seguintes entendimentos. Eu trago aqui alguns entendimentos aqui do CARF. A empresa contribuinte recorreu DARF, folha 52, no valor de R$ 35.104,86, entendendo, naquele momento, ter havido ocorrência de fato gerador. Ocorre que, ao revisar procedimentos contábeis, entendeu a empresa que não seria devido ao recolhimento de tal imposto de renda retido na fonte. Apesar disso, ao apresentar as escriturações contábeis, nas folhas 68 a 72, a empresa contribuinte o fez, sem que as escriturações tivessem revestidas as formalidades legais. E aí eu coloco aqui, entre parênteses, termos de abertura de renda do livro contábil, assinatura do responsável pela empresa e pela contabilidade, bem como a chancela do órgão oficial de regiões de comércio. Aliás, caso fosse considerado tais escriturações, o imposto de renda retido na fonte, registrado em 30 de 10 de 2009, teria ensejado a geração de DARF, no valor de R$ 35.199,90, e não de R$ 35.104,86. Então, na folha 68. Ademais, a escrituração apresentada na data de 25 de novembro de 2012, cujas folhas não integram o livro próprio, mas sim mera impressão de razão contábil, desassociado do livro razão devidamente registrado no órgão de registro do comércio, eventual diferença de valores, portanto, sequer foi objeto de explicação por parte da recorrente, o qual, aliás, ao apresentar o valor estornado, apresentou nas folhas 124 o valor de imposto de renda retido na fonte, relativo ao período de 30 de 11 de 2009, período este que sequer objeda a análise do presente processo. Por óbvio que o CARF, em suas decisões, se baseia no conjunto probatório, na certeza e liquidez dos créditos, assim como dispõe o artigo 170 do CTM, e na verossimilhança das alegações informadas, estas que são analisadas a fim de que se constituírem como base para a decisão, à luz do artigo 26 do Decreto Federal nº 72, a saber. E aí eu descrevo aqui o artigo 29. Nesse sentido, a demonstração da inocorrência do fato gerador dependeria de elemento de prova razoável, o que não foi apresentado pela empresa recorrente, a exemplo, os segmentos de meio de prova. E há exemplos dos seguintes meios de prova. 1. Extrato de conta ocorrente com indicação dos valores de numerário transferidos efetivamente da empresa para o sócio, o que deve ter ocorrido na medida em que a empresa recorrente é ciente pelos precedentes que apresentou, de que o imposto somente deve ser recolhido quando da transferência do numerário, e considerando que ela mesma recolheu o DARF, à luz do artigo 9, parágrafo 2º da Lei nº 92, 49 de 1995, que indica que os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda. Na fonte, a alíquota de 15% na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. 2. Extrato de conta ocorrente com indicação da devolução dos mesmos valores anteriormente recebidos pelos sócios, sendo devolvidos pelos sócios à empresa recorrente, o que, de fato, teria o condão de promover o estorno do imposto de renda na fonte. 3. Ou, em caso de ausência de transferência, a relação de todas as contas bancárias, bem como as razões das contas contábeis, ou seja, banco de contas em movimento, de todos os bancos prestadores de serviços da contribuinte com as devidas formalidades, acompanhadas de todos os estados bancários do período entre a Assembleia e a data estabelecida para pagamento, a fim de que possa constatar a ausência da transferência. Na ausência dessas provas, que seriam capazes de demonstrar a certeza e liquidez do crédito, o fisco observaria a rigidez da escrituração contábil, bem como informações financeiras. No entanto, tanto os números inseridos na precária escrituração apresentada pela empresa recorrente não coincidem com os valores a título de DARF quanto às informações contábeis apresentadas. Não se encontram acompanhadas por suas formalidades extrínsecas, que é o que eu já tinha falado, termo de abertura, encerramento do livro, etc. Vale ressaltar que a própria DRJ advertiu a recorrente nas folhas 106 no âmbito do acordo de hora recorrido que a empresa não teria apresentado a escrituração de modo que atendesse as formalidades legais. E ainda assim, por ocasião do recurso voluntário, a empresa recorrente manteve a omissão quanto à adequação da instrução processual suficiente necessária para a caracterização do crédito pleiteado. Assim, ao alegar a ausência de fato gerador, bastaria a recorrente adequadamente instruir o presente processo das informações instruir o presente processo com as informações financeiras e contábeis necessárias à demonstração do crédito delegado. Nesses termos, entendo pela necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de que a unidade de origem possa requerir da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração da certeza e liquidez do crédito. recorrente ao voto, presidente. Faço a palavra para o patrônio, se quiser fazer a explicação oral, ou quiser fazer algum comentário mais possível, já que nós não estamos movendo méritos nesse momento. Vamos ver a proposta do relator. Fique à vontade. É, claro. Boa tarde. Obrigado a todos. E queria agradecer especialmente o conselheiro relator e seu relatório pela conclusão da diligência. Eu só queria fazer um adendo no sentido de que nesse caso, enfim, a gente está diante de uma provisão para pagamento do junho sobre capital próprio e onde o contribuinte acabou recolhendo e aí foi sobre essa provisão, mas no momento em que ele fez a provisão ele não tinha as condições financeiras para a realização do paramento, porque ele não tinha lucros acumulados. Os acionistas são entidades domiciliadas no exterior e no momento em que a remessa do junho sobre capital próprio tentou se fazer para o exterior e o Banco Central não autorizou diante da falta de lucros acumulados e o que ensejou consequentemente é o estorno dos registros contábeis e o pedido de restrição. Então, de fato, no caso concreto a gente não está diante do fato gerador do IR fonte, mas sim enfim de um IR fonte que foi calculado e recolhido sobre na era provisão onde no momento em que ela foi realizada não existiam as condições nem jurídicas nem financeiras nem econômicas para o pagamento do JCP o que caracteriza o pagamento indevido. Diante dos apontamentos do conselheiro relator no sentido da necessidade de realização de dirigência principalmente para a demonstração de que não houve um pagamento efetivo enfim a gente entendemos que isso poderia ser suprido com o entendimento de que houve ali um recolhimento sobre a mera provisão mas caso o processo seja de fato baixado o contribuinte apresentará os documentos que demonstram não ter ocorrido o pagamento há nos autos a demonstração de que o Banco Central não autorizou a remessa mas de fato não existem os extratos das contas correntes do contribuinte negando que demonstrem o não pagamento e talvez haja necessidade de conciliação desses valores de R fonte mas a princípio todo valor foi recolhido sobre um valor provisionado que não deveria ter sido de fato recolhido e caracteriza o pagamento indevido então conselheiro são esses os meus esclarecimentos ao relatório apresentado obrigado obrigado agradeço ao patrão bom só fazer algumas considerações aqui eu estou entendendo o seguinte me chamou a atenção a questão de que você o relatório diz que a DRJ alertou para insuficiência dos documentos e o contribuinte não trouxe nada além foi isso que aconteceu? foi né por outro lado por outro lado quer dizer imagino que diante disso aí o voto natural seria negar provimento ao recurso mas eu imagino que o provimento seja de que os indícios de peso o contribuinte tenha razão sejam tão fortes que valeria uma nova diligência é isso? exatamente presidente assim como o senhor já adiantou a primeira lida é negar provimento mas a gente entende que tem que dar mais uma chance para o contribuinte uma vez que já que foi é só juntar os documentos que a gente vai apresentar no voto na diligência na verdade e aí de repente comprovar que ele está legando que eu não consegui ver não foi juntado isso no processo quanto ao dispositivo da da diligência ficou bem genérico mas acho que dessa vez ele pode ser mantido assim porque no próprio corpo do voto está bem especificado né sim ok então essas são as minhas considerações eu passo a palavra para o Pereira Delino se tiver considerações senão eu conferir o voto é o que nesses casos o que normalmente acontecia desde que surgiu a figura do Júlio Capital próprio JCP galera para pegar a dedução dele já em 31 de dezembro fazia o crédito e recolhia o imposto para depois ver o que ia acontecer tá então não necessariamente o valor provisionado batia com o valor efetivamente pago nesse caso aqui que houve uma que eu costumo dizer sem me perdoar a palavra foi uma aberração contábil né porque o JCP para todos os fins ele é tratado como dividendo tanto que ele é imputado na demonstração como distribuição de resultado e não como despesa né como o patrono mesmo comentou quer dizer na verdade ele fez uma provisão né que acabou não se configurando porque foram ao Banco Central tentar fazer a remessa foram entre aspas foram tentar fazer a remessa a remessa não foi autorizada porque não havia lucros disponíveis para serem distribuídos o que não elide o fato dele poder pagar aqui no Brasil moeda nacional ele poderia ter pago moeda nacional e configura de qualquer forma a ocorrência do fato gerador o fato do Banco Central negar não significa que não foi pago então o que teria que acontecer é apresentar a reversão do lançamento né em conta do passivo que imagino ter sido creditado na conta do acionista então ele tem que mostrar né através do razão eu ou diário a reversão desse lançamento né pra conta de resultado pra provar que realmente não se configurou né o fato gerador do congêndio de fonte porque não houve de fato crédito no juros sobre capital próprio essa é o que me parece que seria razoável né pra gente poder concluir sobre legitimidade do crédito apresentar estratos eu não sei Thiago tô colocando a minha opinião estratos bancários eles são bons para provar que aconteceu quando não aconteceu você vai ter que apresentar estratos de um período muito grande né pra provar olha eu não paguei olha aqui e além do que você nunca vai ter certeza de quantos bancos o camarada na verdade ele utilizou né se falarem não são pequenos certamente não pagou em dinheiro né mas certamente seria em transferência bancária mas eu acho que ele tem que mostrar isso um conjunto de prova que seria lançamento no livro razão apresentando a reversão do juros a capital própria e logicamente isso mostraria né acho que houve na verdade uma mera previsão a palavra previsão não é muito adequada aqui no caso mas seria uma mera previsão que não se configurou por conta de um erro contábil eu diria até grosseiro eu acho que é essa a sequência então ele tem que provar isso vou repetir o fato do Banco Central o fato de não ter a vida arremessa para o exterior não emite a possibilidade de ter sido pago em moeda nacional muitas vezes você tinha situações em que a empresa tem capital que a gente chamava de capital poluído né que é um capital que não tinha 100% de registro do Banco Central então quando você tinha que pagar um dividendo de 100 e ele tem 95% do capital dele registrado você só consegue mandar 95% do dividendo 5% não tem como mandar mas nada impede que você pague 5% que a gente tem direito dentro do Brasil ele pega um avião vem aqui bate lá me paga aí mais 5% eu tenho direito isso é grosso modo então é por isso que eu estou falando mas eu acompanho a dirigência só com esses seus argumentos aí são muito importantes eu sugeriria que fosse acrescentado no dispositivo da diligência isso que você falou né colocar aí parênteses por exemplo é em especial como é que você falou a reversão razão da conta originalmente foi creditado no valor do juros sobre capital próprio como é que a gente começa de novo apresentar o razão da conta onde houve o crédito do juros sobre capital próprio demonstrando a reversão desse lançamento e também o razão da conta para onde esse lance a reversão foi feita né débito de passivo e crédito de resultado resultado acumulado eu não sei como ele contabilizou eu diria que você ia fazer esse demonstrativo né e apresentar as devidas provas Tiago apresentar o razão da conta de outro crédito do juros sobre capital próprio demonstrando a reversão desse lançamento nem como o razão da conta que foi lançada a contrapartida a contrapartida exatamente bom eu vou ler aqui para a gente saber o que está voltando novamente eu vou ler aqui o dispositivo o dispositivo que o relator elaborou acrescentando isso aqui o relator concordar todos concordarem para não votar esse dispositivo nós os membros colegiados com unanimidade de votos cometer o julgamento juntar a inteligência à unidade de origem a fim que a unidade de origem possa requerer da empresa de arrumar seus documentos complementares que sejam aptos à demonstração da certeza de que 10 até os previdos eu abro parênteses em especial apresentar o razão da conta onde houve crédito do juros sobre capital próprio demonstrando a reversão desse lançamento bem como razão da conta pela conta partida fecha o parênteses beleza? acrescentaria aquele nosso parágrafo de conclusão relatório conclusivo né só para a existência não é é é elaborado o relatório conclusivo que o contribuinte seja intimado no prazo de 30 dias apresentar as considerações adicionais que entender conveniente conforme o artigo 35 parágrafo único do decreto 757-4-2011 acho que é isso é isso? ok concorda? o relator concorda? concordo ok então vamos votar quer dizer o conselheiro Avelino já né proferiu seu voto eu também acompanho então só formalizando aqui proclamando o resultado resolve o reino de colegiado por unanimidade de votos cometer o ligamento do recurso voluntário de diligência unidade de origem afim de que a unidade de origem possa requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à demonstração da certeza de liquidez do crédito pretendido em especial apresentar o razão da conta onde houve crédito dos juros sobre capital próprio demonstrando a reversão deste lançamento bem como o razão da conta que foi lançada contra a partida deverá ser elaborado o relatório conclusivo e que o contribuinte seja estimado prazo de 30 dias apresentar as considerações reacionais que entender conveniente conforme a ativa do 35 parágrafo único do recrédito número 7574-2011 isso só julgamos o item 11 o item 12 é idêntico é? sim muda só o período muda só o período o patrônio concorda com a alguma cooperação a fazer concorda com a repetição do julgamento sim sim a única cooperação é o período o período só uma coisa só muda o período do ponto de vista o item 12 é aproveitamento do crédito não teve novo pagamento não teve novo crédito juros a capital próprio não não a diferença é só o período de é é a mesma coisa é a mesma coisa foi pago um falou do ano calendário de 2000 foi pago o julgamento é isso? é isso não só mudou o período vamos falar um é período de apuração de outubro de 2009 e o outro é junho de 2009 então foram duas aberrações contábeis concebidas do vídeo tá ok bom então repetindo o resultado esse resultado do vídeo aqui vai para os itens 11 e 12 ok então encerramos aqui o julgamento dos dois itens eu agradeço a presença do patrão obrigado boa tarde bom o último item da pauta seria o 83 83 depois do julgado antecipado da presença 1 da manhã porque a presença não foi por meio de vídeo gravado então eu dou essa ascensão por encerrada e peço o apoio para encerrar a gravação do Obrigado.